Surgiu uma luz no final desse túnel que é tão escuro e cheio de assombração, cheio de coisas ruins, horríveis, horrorosas? Será que surgirá uma luz aí no final desse túnel? Vamos esperar que sim, né? Que Deus mova, né? Que se Ele não mover as águas, que se Ele não mover nada, que se Ele não fizer, não sai. Só sai por Ele. Se Ele fizer, podemos ter certeza que vai surgir uma luz no final desse túnel, né? Vamos ver o que o ministro aí do Lula, né? Que está tentando esconder. Porque se eu bloqueio algo, é porque eu quero esconder de alguém. Ninguém usaria senha num negócio desse se não fosse para proteger, nem que sejam seus dados, né? Caso você perca alguma coisa, você quer proteger. Se você colocar uma senha aqui, porque é chato digitar senha, vou ligar aqui. O que é o mais legal? Fazer assim, tela desbloqueada, né? Mas não, tem que digitar uma senha. Porque eu quero proteger algo. Se eu quero proteger algo, é porque tem algo ali que outras pessoas não podem ter acesso, né? Nesse caso aí, é algo mais escuro, algo mais estranho, né? Tomara que dê certo aí o Maia, né? Dá 48 horas para Dino entregar imagens que podem mostrar o que ele fazia no dia 8 de janeiro. Vamos esperar se vai dar alguma coisa. Eu acredito que não vai dar nada, que o STF vai negar, porque eles sabem que tem alguma coisa e não quer deixar o ministro aí rodar. Porque se um rodar, roda toda essa coisa aí que o Marcos Duval estava falando, né? Não sou eu, abre aspas aí para o Marcos Duval que desapareceu. Marcos Duval, será o que aconteceu? O que falaram para ele, para que ele sumisse assim do mapa, né? Ninguém fala, ninguém viu, ninguém sabe.